Olá, eu sou Betânia Pinheiro, da equipe de cultura do SESC Maranhão. Estou aqui com mais uma ação do projeto Derressol Cultural. Nesta edição da atividade literatura, que é o autor por ele mesmo, estamos com o Beto Nicásio, arte-educador, artista visual, sócio-proprietário da dupla criação, quadrinista e escritor, falando sobre escrita e ilustração. Beto foi vencedor de prêmios de salões de humor e quadrinhos no Maranhão e no Brasil e participou de exposições de artes visuais, cartuns, ministrou aulas e oficinas de quadrinhos, fanzines e desenhos animados. Ilustrou livros, revistas e quadrinhos, além de produzir as próprias revistas, como A Lenda da Carruagem de Ana Jansen, da Carruagem Encantada de Ana Jansen, Catarina e Pai Francisco em quadrinhos, proscritos, Jurados de Morte com Iramia Araújo, e o livro Machado de Assis com seu filho Felipe Nicásio, ilustração em vários outros livros. Então, Beto, bem-vindo ao nosso projeto. Como surgiu o interesse por ilustração de narrativas escritas? Boa tarde, boa tarde a todos. Eu quero agradecer à Betânia pelo convite, à Paula também por estar nesse projeto. Muito obrigado por terem feito esse convite. Betânia, eu penso que foi, ainda quando muito criança, eu gostava, enquanto os meus irmãos gostavam de fazer, de brincar com outras, fazer outras brincadeiras, tipo jogar bola e fazer outras atividades, eu ficava em casa desenhando. Eu gostava muito de desenhar, e eu tinha também como inspiração em casa duas pessoas. Uma era a minha mãe, do qual eu sempre digo que eu herdei essa afinidade artística, que ela desenhava, abordava, fazia vários desenhos, enfim. E do meu irmão mais velho, né, Wilson e Cassio, que ele também desenhava e gostava muito de histórias em quadrinhos. Então, lá em casa, não tinha muito, na época, quando a gente era criança, não tinha livros, não tinha quadrinhos. Já foi com um tempo mais, né, passou-se um tempo a mais. Minha mãe sempre foi professora, e aí foi comprando alguns livros, a gente teve alguns livros, mas dos quadrinhos é que eu tirei muito mais esse universo, eu extraí mais o universo da linguagem visual e literária. Foi, sobretudo, dos quadrinhos. Com o passar do tempo, fui me interessando também por outras leituras de livros, sobretudo livros infantis, e principalmente observando as ilustrações. Então, foi um processo autodidata, mas que motivado realmente muito pela curiosidade e persistência. E, Beto, nessa curiosidade, né, e descoberta da ilustração, qual foi, assim, o teu primeiro personagem, assim, que tu resolveste desenhar, criar e tu lembras? Eu lembro, até hoje eu lembro, inclusive os meus irmãos todos lembram também. Como falei, eu era um menino que brincava, enquanto os meus irmãos brincavam mais para um lado, eu brincava muito solitário, né, e dentro dessa brincadeira solitária, eu criava os meus mundos, né, eu brincava com pedra, brincava com palito de fósforos, e eu lembro que eu encontrei um bonequinho desses soldados, soldados desses que ficam em pé, numa pranchinha, um soldado verde, eu brincando, próximo de casa, eu encontrei esse soldadinho, e ele estava sem a prancha, ele estava com os pés queimados, e eu fiquei com esse boneco durante muito tempo, esse bonequinho, eu dei o nome dele de Jack, olha só, não sei porquê, mas eu dei, e eu brincava muito com ele, e dele eu, tipo, criei vários pensamentos, vários universos desse personagem, e isso ficou na minha mente, né, enfim, de projetar universos, de projetar aventuras, e eu ainda não pensava em fazer nada, nenhum personagem criado graficamente, eu só de fato fui perceber que eu poderia fazer isso, isso eu já morava lá em Tapecuru Mirim, porque eu nasci em Morros, morei a minha infância e juventude em Tapecuru Mirim, e depois vim para São Luís, então, essa minha infância e adolescência, eu vivi no interior, né, e o acesso que eu tinha de leitura de livros, vinha muito da minha mãe, que era professora, que conseguia para a gente, levava para a gente alguns livros para a gente ler, e do meu irmão, que já morava aqui em São Luís, e quando ele retornava para passar um final de semana, enfim, ele levava algumas revistas, e a gente ficava maluco por essas revistas, então, eu construí essa pequena biblioteca, mínima, 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 lá em casa, e eu desenhava bastante copiando, a minha vida era desenhar copiando, eu pegava uma história, pegava uns personagens, pegava uma história em quadrinhos, sobretudo dos super-heróis, e desenhava. Esse processo eu desenhava repetidas vezes, dez, dez vezes a mesma cena, aí eu deixava de mão e passava a desenhar só de cabeça, foi esse o meu processo. Então, eu aprendi a desenhar com persistência, como eu falei, e com essa, herdando esse sentimento de aventuras, sobretudo de aventuras de super-heróis, quando já aqui em São Luís, quando eu cheguei, eu fiz amizade com alguns, assim, com umas figuras muito importantes para mim, na época também, foi o Irami Araújo, o Rondilson Freire, o Romulo Freire, que foram pessoas, e o Joacijames, na época também, ainda era vivo o final do Joacijames. Eu fiz amizade prontamente com esses amigos mesmo, que tem até hoje, que são amigos até hoje. E foi dentro desse diálogo constante com a intenção de se criar histórias em quadrinhos é que eu fiquei, de fato, motivado a fazer personagens. E os personagens que eu fazia eram todos extraídos, sobretudo de leituras de histórias em quadrinhos ainda. E eu me encantei de um período, num período, assim que a gente chegou, eu gostava muito de super-heróis, que a gente chama de quadrinhos norte-americanos. E aí a gente se deparou com quadrinhos europeus e de outras nacionalidades. Aí eu fiquei encantado com esses personagens e comecei a fazer histórias curtas. Então, eu pensava na história e, como eu tive essa formação gráfica de se desenhar muito, eu já pensava a história e já desenhava a história. até aí não tinha nenhum personagem específico. Com o tempo, motivado pela... assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa interessante. Aí foi que eu comecei a pensar histórias. Então, não existia exatamente um personagem, existiam histórias. E depois, com o tempo, é que eu fui perceber que bom que eu preferia histórias e inserir os personagens nessas histórias, porque as histórias, para mim, é que compunham um universo qualquer. E um universo que poderia ser... eu poderia, em algum momento, desenhar alguém ou fazer uma história. E era tudo baseado graficamente. Ao mesmo tempo que era literário, eu era gráfico. Eu sempre tive essa... essa... assim... essa intenção de fazer. Sempre foi dessa forma. Ao mesmo tempo que escrevia, eu já desenhava ao mesmo tempo. E por que eu gostava da diversidade? Porque eu não sei, eu desenhava as histórias, mas em pouco tempo eu já perdi o interesse por elas. Então, eu preferia fazer histórias curtas, de cinco, no máximo dez páginas, porque aí eu queria terminar, que eu queria vê-la pronta. E foi essa oportunidade, já aqui em São Luís, com essa turma, que eu já comecei a fazer histórias, sobretudo histórias em quadrinhos. Aí, com o tempo, eu comecei a escrever outras histórias e deixei elas. Escrevia, deixava na gaveta. Escrevia, deixava na gaveta. E pensava, em algum momento eu vou, de fato, criar personagens, enfim. Então, foi o processo muito dessa forma. Entendi. E entendi que o Jack acabou sendo uma influência afetiva, como um personagem tridimensional, primeiramente, pensando nele como um personagem. Mas... E as outras influências, que foi já a tuas relações de conversas, que foi descobrindo o desenho norte-americano, o desenho europeu. Mas, nesse universo do quadrinho, qual seria uma influência positiva para você? Quem foi, assim que tu lembra? Puxa vida! Isso aqui, essa pessoa, esse quadrinho, esse desenho, esse ilustrador, tem uma influência positiva muito grande nessa minha decisão de fazer quadrinho. Ah, sim. Desses autores, eu cito, sobretudo, um brasileiro que eu gosto, aprecio demais, sempre gostei. Ziraldo. Sempre gostei do Ziraldo. Eu conheci alguns livros do Ziraldo que ele fez. E, ao me deparar com O Menino Maluquinho, Flict, e, sobretudo, A Turma do Pererê, eu achava diferente. Eu achava desenhos diferentes e ele contava histórias que a gente conseguia identificar. Eu gostava muito, porque, ao mesmo tempo, o Ziraldo versava entre literatura, ilustração, histórias em quadrinhos e, ao mesmo tempo, ele era cartunista. Então, ele possui essa versatilidade artística competente nessas áreas que ele atuava. E eu sempre achei ele muito amável. Assim, muito... Sempre achei aquela imagem daquele senhor sorridente, enfim, muito tranquilo e acolhedor. Mas, assim, é o que mais me marcou dentro desse universo. Naturalmente, que eu também tenho preferência por outros artistas, né? No campo das histórias em quadrinhos. Gosto muito do Maurício de Souza, que sempre foi um... Na verdade, o Maurício de Souza é sempre aquela referência que a gente... Que ele está lá dentro daquela seleção que a gente tem, que a gente escolhe da nossa infância. O Maurício de Souza também tem lá o seu grande espaço de carinho que eu tenho pela sua obra e pelo universo que ele criou. E nos demais são histórias, como falei ainda há pouco, de histórias em quadrinhos de grandes artistas, sobretudo desenhistas que me influenciaram e alguns brasileiros. Dentre os brasileiros, eu cito, sobretudo, o Flávio Collen, que é um carioca, ou fluminense, né? Que já morreu, já é falecido e que a sua obra, para mim, me marcou bastante. Eu sempre cito o Collen. Toda vez que alguém pergunta quem é o artista que você gosta muito, eu falo o Flávio Collen. Também gosto do Shimamoto, que é um grande outro artista, que é de São Paulo. e o mineiro Mozart Couto, que esse, para mim, é um dos melhores. Então, são... E eu prefiro mencionar os brasileiros, porque foram esses que também me marcaram muito. Naturalmente, que tem outros de outras nacionalidades, mas como cada um tem a sua competência e seus traços e estilos variados, para mim, aí eu ia fazer uma listagem enorme e eu não quero. Eu quero citar algumas figuras que realmente me marcaram. Então, eu achei bem interessante, porque eu, eu acho que o Ziraldo transitou em todas essas instâncias que você falou, com muita competência e a gente se percebia nos personagens. A gente achava os personagens tão, nossa, é história de alguém que eu, ou de algum personagem que era muito a cara de alguém ou de algum ambiente que a gente estava ou vivia. e eu acho que quando tu falou Ziraldo, eu digo, nossa, eu adoro os personagens de Ziraldo e também que ele transitou sobre tudo isso, vai para a ilustração, vai para o quadrinho, vai para o cartoon e também para a literatura na questão da escrita. Exatamente. Então, foi muito bem lembrado. E os outros, a gente, quando tu ficou falando dos outros, eu fiquei lembrando de ilustrações de um e o outro e digo assim, poxa, eu fico muito feliz de tu ter mencionado como referência os brasileiros, porque dificilmente as pessoas sempre colocam influências de outras nacionalidades. E a gente para para pensar que aqui a gente tem grandes referências, muitas, boas e ricas referências no campo da ilustração. Sim. E aí, eu agradeço por tu ter colocado essas referências porque, independente do nosso bate-papo, mas ele é um registro e que para as pessoas que seguem as programações do SESC, é como se fosse também umas indicações interessantes. Hoje, quando a gente é muito bombardeado por outras culturas. Então, eu te agradeço e sou grata por tu ter escolhido como referência ter falado, apesar de ter outras, os brasileiros. Mas, eu fiquei aqui também pensando nas tuas criações, também lembrando que nós temos maranhenses de todos os que tu falou, dos teus amigos, são ótimos desenhistas, quadrinistas, mas eu fico pensando na produção de uma pessoa que faz ilustração. Aí, tu disseste assim, eu tenho várias histórias, ficava ali guardada, então era uma narrativa escrita, e que depois, depois elas, ali, sairia, nasceria, ou criaria a ilustração, para aquela história que já estava na primeira narrativa. Sim. E teve outras que, ao mesmo tempo que você estava escrevendo, ela já estava ali sendo também engrafada, dizendo, ilustrada. aí eu te pergunto, o que é mais comum na produção de Beto, Nicásio? É a narrativa escrita preceder a narrativa visual, ou a narrativa visual precede a narrativa escrita? Uma excelente pergunta. A gente costuma dizer, eu já, inclusive, já conversei isso em alguns outros momentos, não em uma entrevista maravilhosa como essa, mas, assim, outros momentos mais restritos e que a gente percebe é que nesse mundo, nesse processo, nesse, nesse, de criação, às vezes, se propor um método, se propor, se propor uma metodologia de produção. Às vezes, ela é necessária, às vezes, de fato, ela é muito necessária, mas a gente está considerando aí um processo artístico. às vezes, o processo artístico, ele é, ele é rebelde por natureza. Ele não obedece, ele não obedece, às vezes, ele nasce aqui, numa conversa, se de repente, de repente, surgiu uma ideia, enfim, em algum momento. Às vezes, ele demora muito, às vezes, ele surge rapidamente. então, eu costumo fazer, aqui, assim, agora considerando a pergunta, com o tempo que a gente vai passando, que a gente vai, a gente vai se adequando, se remodelando dentro de processos, dentro, né, a gente percebe que é importante escrever, é importante, ao pensar, escrever, deixar a ideia escrita, do ponto de vista, de fato, literário mesmo, escrita não só por rabisco, mas, ao pensar, avançar um pouco mais, e deixá-la pronta. Isso é o mais importante. Por que que eu considero importante? Porque, em algum momento, ou você retoma para fazer, ou você, de repente, pode compartilhar isso, com uma outra pessoa, e ela só vai compreender, se essa ideia estiver, de fato, construída, escrita. Esse é um ponto. Esse é o ideal. Porque aí, dentro desse, também, dentro do universo artístico, literário, às vezes, a gente compartilha as ideias, às vezes, a gente compartilha com alguém que constrói junto com a gente, quando é possível. Esse é o que eu considero, ao longo desse tempo, o mais adequado. Mas, quando se trata de um projeto mais autoral, que, às vezes, eu faço bastante projeto autoral, eu não obedeço esse critério. Ao mesmo tempo que eu escrevo, rabisco e deixo lá, ou já penso e, às vezes, desenho ao mesmo tempo. Mas, é importante a gente ter costurado alguns, no meu caso, costurado uma história. O que é essa costura? É o que a gente, às vezes, considera um plot, um pensamento que ela tenha um início, um meio e um fim. Mesmo que ela não tenha um fim, mas que a gente pense, tente encontrar um fim dessa história. Não necessariamente aquele fim que pode ser, ao concluir o trabalho, a gente escolha por ele. Mas é que ele esteja mentalmente, como se fosse, inclusive, um gráfico, um mapa mental do que você pensou aqui, do que você inseriu aqui e a ideia do que ele pode concluir. Com esse pensamento, mesmo sintetizado de uma pequena história, que seja, ou até uma grande história, eu considero isso muito adequado. Você pode fazer isso numa folha de papel, você pode fazer isso no seu computador, enfim, em qualquer... Mas, tendo essa ideia e pegando elementos que depois vão sendo adicionados, aí sim, essa história começa a ser visualizada ainda o seu esqueleto. E eu tenho feito agora mais isso, obedecendo mais esse critério. Mesmo que eu tenha a necessidade de dizer assim, de pensar assim, mas eu quero fazer logo isso, eu quero fazer isso. Não, calma, cada coisa é o seu tempo também. Então, pensa-se na história, escreve-se a ideia e define aqui o visual dessa história. Eu, de um tempo para cá, eu aprendi que esse... Para mim, é uma novidade, é muito recente esse termo, inclusive, é o mapa mental, que é você definir as ideias, os elementos e deixar aqui desenhado. Para mim, é muito interessante. Eu consigo ver a história quando ela está aqui, ainda no rascunho. Aí, depois, é que eu começo a escrever aqui. Pronto, isso daqui está legal, isso daqui está bom, isso daqui está bom, e está bom. Com essa ideia, que agora ela vai ganhando um corpo, ela vai criando um volume, aí a gente consegue, aí eu consigo ver uma boa história. E, inclusive, por isso que eu abandonei várias ideias, porque, às vezes, como eu também sou uma pessoa muito visual, e, às vezes, eu desenho uma cena em duas páginas, acho belíssima, mas aí eu não consigo ver um andamento para ela. Eu percebo que eu perco tempo fazendo dessa forma, embora seja um bom exercício. mas se eu tenho pretensão de fazer um trabalho que seja, que eu consiga iniciar e finalizar, eu tenho que utilizar o tal método, o método do pensamento, da organização, da estrutura inicial, e, por conseguinte, a escrita, e só para depois desenhar. Esse é um processo que, eu acho que é um processo, inclusive, que, de um tempo para cá, como falei também, que eu venho tentando me adequar, que é o mesmo processo que serve para um trabalho audiovisual, para um trabalho literário, ele surge desse processo, que é uma educação que nós, artistas, em algum momento, precisamos também utilizar, porque é muito válido, eu considero muito válido. Então, gente, a gente está chegando ao final desse bate-papo, e a minha pergunta, para a Beto, é agora, quais os projetos, Beto, que estão em andamento, né, dos projetos de produção, de livros, de ilustração, tem algum projeto pessoal, fora os projetos, né, que você já tem na agência, na dupla criação, mas qual é o projeto pessoal que está acontecendo agora, nesse momento? Betânia, opa, deixa eu só posso pegar aqui? Betânia, tem, ano passado, 2019, nós fizemos esse livro aqui, O Machado de Assis. Para mim, foi uma experiência muito grata, porque eu tive a oportunidade de fazer esse livro junto com o meu filho, Felipe Nicássio, né, O Machado de Assis é uma fábula, e é uma fábula ecológica, sobre amizade, sobre educação, enfim, algo bem, bem próprio para as crianças compreenderem, respeitarem as pessoas e respeitarem a natureza. e Felipe já me perguntou, a gente faz, a gente continua a fazer, e eu falei para ele, vamos fazer, moço, vamos fazer a segunda, a continuidade, né, vamos continuar aqui o livro do Machado de Assis, porque ele já tinha pensado em alguns poemas, e isso me deixou muito motivado, né, isso me deixou muito feliz no interesse dele em querer continuar. A gente já começou a pensar a ideia desse personagem, né, do Assis, e esse é um projeto que eu penso que ele pode ter uma continuidade já em 2021, né, é um livro infantil juvenil e que eu, assim, para mim, me agradou muito, porque além de ser um livro, é um livro pequeno, né, do ponto de vista, assim, não é tantas páginas, é em preto e branco, mas ele tem, ao meu ver, uma história tão bonita, assim, porque é uma história de amizade, é uma história de construção de amizade. E eu também, como eu sou, ultimamente, né, eu tenho observado muito mais para dentro da gente, né, do nosso Brasil, das nossas riquezas, que você bem mencionou, esse livro, ele tem uma, umas ilustrações que lembram um pouco as xilogravuras, né, a gente sabe que a xilogravura é uma forma de ilustração, é uma ilustração muito característica do Nordeste brasileiro, né, que está presente nos, nos cordéis, e, e é isso que também eu, eu gostaria de fazer também, é fazer essas pesquisas, essas ilustrações com base na nossa história, o que puder fazer, né, então, para mim, é uma história que penso que a gente é um projeto para 2021, para sair logo, né. Que bom, nada como ter um projeto, né, pessoal, que traz ali a gente para o universo nordestino, para o universo que é nosso, né, e que acaba potencializando o que é de tão rico, né, eu vi na ilustração do Machado, Machado de Assis, que ela nos remete ali a uma grafia parecida com a xilo, que é muito presente na literatura de Cordel, e é muito nossa, né, muito do Nordeste, sim, e que bom, né, que é um presente para a gente, ter mais um trabalho voltado não só na perspectiva de uma narrativa escrita, mas que traz dentro dessa narrativa um conceito que eu acho que nesse momento todos nós estamos parados, parando e parados, né, para refletir, que é algum ensinamento, que é alguma, reflexão sobre aquela narrativa, eu acho que isso é muito interessante, acho que a literatura, ela serve também, não só para ampliar conhecimento, mas também para a gente se ver dentro daquela história, exatamente, é isso? E Beto, enfim, eu gostaria muito, muito de agradecer, em nome do Sesc, em nome da direção do Sesc, você ter se disponibilizado a ter esse papo com a gente sobre ilustração, sobre literatura, sobre escrita e sobre livro, eu acho que nesse momento, eu acho que a arte, ela foi o, digamos assim, o momento de respiro para tanta gente, então, eu queria te agradecer e queria que você aí dissesse suas últimas palavras para ir para o nosso vídeo, o autor por ele mesmo. é agradecer, agradecer sempre, agradecer pela oportunidade, pela amizade, sobretudo, e pelo carinho nas nossas relações. E pedir, assim, que os jovens leiam mais, conheçam mais os nossos livros, as nossas publicações, conheçam sobre os artistas, são tantos, são tantos artistas, quando eu falo artista, estou incluindo tanto o próprio escritor quanto o ilustrador, toda a cadeia artística e produtiva, né, desse universo fantástico da literatura, e também que está aí, que está presente, e está aí pronto para poder ser aberto para as pessoas descobrirem novos mundos. São tantos. Aqui a gente, eu conheço tanto artista, tanto escritor, né, a gente pode, aqui na biblioteca do Sesc, é um universo fantástico que os jovens, em algum momento, quando passar essa pandemia, também não sei como é que está esse procedimento também, né, a vinda aqui, mas frequentem, frequentem, e mesmo se não puderem vir aqui no Sesc, mas que possam frequentar outras bibliotecas e também adquirirem livros de artistas, bons artistas, muito obrigado. Ah, bem lembrado. E a nossa biblioteca, ela já reabriu atendendo a todas as medidas, né, de visitantes, de estar ali no controle, e respeitando, né, as regras de saúde. saúde. Então, eu gostaria de agradecer a vocês que nos acompanham com a programação do projeto da Ressal Cultural e nos acompanham, né, nas redes sociais do Sesc Maranhão, no YouTube, Instagram e Facebook. Obrigada. maisons. dois e dois 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 e dois Tchau.